O Congresso aprovou, mas se depender da OAB, as mais de 7.700 vagas de vereador abertas em todo o país não vão virar realidade. O Conselho Federal da Ordem já prepara uma ação no Supremo Tribunal Federal para barrar a PEC que garante a ampliação das câmaras municipais. Segundo a entidade, a posse imediata dos suplentes fere a Constituição, segundo a qual mudanças na lei só podem valer a partir da próxima legislatura, em 2012. Para o presidente da OAB, impor as regras agora é como mudar o resultado das eleições. Todas as eleições, o povo, o eleitor em si, ele tem que saber exatamente as regras que vão vigorar. Essas regras não podem ser modificadas durante as eleições e nem posteriormente a legislatura que ela procede. Nós votamos para 21 vereadores em São José dos Campos, não para 27. Seguindo o exemplo do Conselho Federal da OAB, a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo também planeja ir ao Supremo contra a decisão dos deputados federais. Mas antes de protocolar a ação na Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil vai aguardar a decisão do presidente da República. Lula terá 15 dias para sancionar ou vetar a proposta de emenda constitucional. Se a PEC for promulgada aqui no Vale do Paraíba, 19 das 39 câmaras municipais vão ganhar novos vereadores. As maiores alterações ocorrerão em Jacareí e Pindamonhangaba, com oito novas cadeiras em cada cidade. Em seguida vem Taubaté, com sete novas vagas, e São José dos Campos, com seis. Como compensação, a PEC também prevê redução dos gastos das câmaras, de 5 para 4,5% dos valores previstos no orçamento municipal. A medida não convenceu este cientista político, que classificou as mudanças como arma dos deputados para as eleições do ano que vem. Com a ampliação da base de vereadores, você amplia também a quantidade de eleitores com influência desses vereadores, e que vão ter seus votos transferidos para os deputados federais. Em troca, esses deputados federais, que utilizaram os vereadores como cabo eleitoral nessa eleição de 2010, prometem apoio para eles para a eleição de 2012. Desta forma, você diminui a possibilidade de renovação dos quadros da Câmara e dos vereadores. É uma troca de favores com o dinheiro público.